Senhor, põe meus anjos aqui, tua espada desempalhada, Senhor, põe meus anjos aqui, não deixes que brilho, escaneças homem de nós. Pobre Senhor, põe meus anjos aqui, Senhor, põe meus anjos aqui, Senhor, põe meus anjos aqui, tua espada desempalhada, 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 Senhor, põe meus anjos aqui, Amém. 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 Eu tô. E eu tô. E eu tô. E eu tô. E eu tô. Eu canto Eu canto Eu toco Eu toco O Espírito Eu danço Eu danço Danço, amém Eu danço 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 Eu amo Eu amo Eu amo Eu ancho Quando o Espírito Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu canto com vida Eu canto com vida Eu canto com vida Eu couro com vida eu danço eu danço eu amo eu amo eu amo quando o Espírito de Deus ele transforma ele transforma o Espírito de Deus que ele transforma eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo Agora, eu peço, eu canto, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu danço, eu ando, eu morro, 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 eu morro Eu peço Eu canto Eu morro Eu morro Eu danço Eu amo Eu morro 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 Amém. 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 Eu peço? Eu canto? Me ajuda. Eu louco? Eu toco? Eu canso? Eu ando? É o corpo, é o luto, é o pulo, é o rio, quando o Espírito grindeu o Senhor, eu grito. Quando o Espírito grindeu o Senhor, eu grito. Eu grito, 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 eu grito Eu luto. 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 Eu luto.